Meu nome é Marcelo, eu vou falar um pouco com vocês aí sobre a minha experiência com o método MAP. Eu acho que como muitos de vocês aí, conheceu a MAP pelo YouTube. Eu, por exemplo, conheci pelo YouTube. Minha esposa e eu estávamos fazendo uma pesquisa de móveis planejados, a gente queria montar um móvel para a gente, né? E aí assistindo esses vídeos, apareceu um daqueles anúncios onde estava mostrando a MAP ali e tal, e a gente foi começando a assistir alguns vídeos. E aí eu vi que eu poderia não só fazer o meu móvel, mas eu poderia lucrar com aquilo, né? Sem ter uma marcenaria e sem ter trabalhado com isso. Eu, por exemplo, comecei do zero, nunca trabalhei como marceneiro, como montador, nunca tive nenhuma marcenaria, nunca trabalhei como algo do tipo. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos ali e me aprofundei mais. Acabei descobrindo que tinha o curso do MAP, né? E fui pesquisando e acabei aderindo o curso. Depois de... quando eu fiz a adesão do curso, um dia depois eu cancelei. Eu fiz a solicitação de reembolso, porque eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, pô, será que isso dá certo mesmo? Eu acho que muitos ficam assim com o pé atrás, sabe? A MAP entrou em contato comigo, o Robson, né? Ele me chamou, ele me perguntou o porquê que eu tinha feito a solicitação de reembolso e tal. E a gente começou a conversar. E aí ele foi bem transparente comigo. Acabei aceitando ficar no curso, né? E solicitei o cancelamento do reembolso. Graças a Deus está dando tudo certo. Deu certo no curso, né? Fiz o curso, assisti todas as videoaulas. Me empenhei bastante ali. E é um curso muito bem detalhado, né? Logo quando finalizei os cursos eu tive alguns orçamentos. E agora eu vou entregar o meu primeiro projeto no finalzinho de maio agora. Que é um rack e um painel. E tudo isso foi pelo método MAP. Eu não fiz... Não vou fazer montagem. Eu não tenho uma marcenaria. Entendeu? Então, foi tudo no método MAP. Eu vou detalhar aqui pra vocês esse projeto, o valor de quanto que foi a venda, quanto que foi o valor de fábrica. Deixar tudo detalhado pra vocês verem qual foi o valor líquido que eu obtive sem ter uma marcenaria. Eu fiz a venda desse rack e um painel pelo valor de 3.769,50 centavos. Esse foi o valor de venda. O valor de fábrica, ele saiu 1.795 reais. A montagem eu paguei 20%, que foi o valor de 360 reais. E mais o frete de 150 reais. O valor líquido eu tive 1.464,50 centavos. Então, tudo isso sem uma marcenaria, sem ter trabalhado como montador, eu não tô trabalhando. Eu apenas administrei, tô administrando o projeto. É algo que eu sempre gostei foi de trabalhar com desenho, com projetos. Eu sou formado em engenheiro mecânico, eu nunca trabalhei assim na área, mesmo como engenheiro mecânico. Mas eu cheguei a trabalhar com alguns desenhos, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar com projetos. É um prazer trabalhar desenhando, projetando, e isso no meu próprio negócio, entendeu? Eu tô fazendo a minha própria marca, eu não tô divulgando marca de ninguém. Então, é muito gratificante. Queria agradecer aí o Robson, agradecer o Felipe pelo apoio e todo o suporte que vocês dão pra gente aí com o Método Map, tá? Um abraço!